É sorrir toda maldade, vem virando a mim Bote em dor, eu revitei sem gola de bondade Aquele que estiver tramando o meu fim É o caminho, encontre a felicidade Pois venho puto, eu sei que tem Vou montar o estilo puto, vai e vem Se diz pra você que esses putos querem mais Não vão envenenar Controle rapaziada Só salve rapaziada, boa pra nós Vai o Gomes aí na voz, certo? Começando mais um vídeo aí com vocês A família E nós já tá calmo, corredorzão Costalí de quebrada Costalí de quebrada Costalí de quebrada né rapaziada Tem RG1 de capão aí ó Tá ligado Domingão O lead já deve tá como? Pô cano Segura Segura Dá um raspa lá né Ver o que que pega Dá uns grauzinho Eu tô de 2 aqui mano Tô com a minha mina Se que for chegando agora aí ó Já se inscreva Deixa seu like Segue nós lá no Instagram Domingo 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 Estou vindo. Vá acompanhando aí, família Aí, rapaz, chegamos aqui E o bagulho tá como? Estralando Tem que ver como é que tá, hein, mano Como é que tá o bagulho? O cano Segura O que? Não Bagulho, isso é louco, família É morto, né, filho? É morto? É louco, abo É morto demais, filho É morto demais, filho É morto demais, filho É morto demais, mano Aí, rapaz, bagulho da coma, milhão, hein É morto demais, filho Só é louco É morto demais, mutu Vamos lá, vamos lá. Só pra dar uns graus, só pra filmar aqui Aí, segura aqui, ó Aí, rapa, vamos andar aqui um sozinho Tá uma porra, mano, deu merda ali, pá Isso aí é louco, mano, o bagulho é foda, rapaziada Amém, amém E aí, olhe, mas veja como é o rapa é louco rapaziada lotado é louco moto demais tá moto rapaziada e 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 até mesmo a dar uns graus aqui mano papo reto e 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 aí e 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL é, é muito mais já deu e aí vão e aí é louco bagulho tá com o mundo molhar já vai vir daquele jeito leva aí leva aí e aí é família o bagulho tá com em sério não que são uns grauzinho né uma meia folha e aí e tem a chamar o bagulho berrar ali é foda figura Segura Não controla em rapa Aí quando o bagulho berrar ali vai berrar como hein Capão aqui é rocante demais Cortar de quebrada na fundão Menina deu mó capão na cara do meu leite Aonde? Ó Uma coisa difícil Aí rapaziada Vou finalizar o vídeo por aqui certo? Finalizar o vídeo por aqui mano Resolvi gravar Pra vocês aí Um domingão diferenciado Certo? Então já deixa seu like aí Segue nós lá no Instagram Meu Instagram é isso aí mano Sempre deixa aí Lá na descrição do vídeo Você é louco Só é louco Só grau lá papai Controle Vamos descer Tchau 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 Tchau